Fala seus lindões, Croizer aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das principais teorias que eu criei em cima dos Blossoms. Existe uma que é principal, assim, da temporada, que é complementar a essa, só que ela requer um estudo maior, o que eu tenho feito, então eu acho que até a próxima semana eu consigo vir aqui fazer um vídeo pra vocês, porque, gente, eu estou sentindo que eu estou no caminho. E se você gosta desse conteúdo de Riverdale, toda quinta eu estou aqui no canal até o meio-dia falando sobre o episódio anterior, alguma teoria sobre ele, o que ele abrangeu, ou algum acontecimento super interessante, né? E também, às 18 horas eu estou fazendo um sneak peek explicado. Apesar do sétimo já ter vazado, inclusive tem vídeo aqui no canal, a gente com certeza vai falar de novo, porque o que vazou foi aquele pequenininho. E lógico, não deixa de seguir os meus parceiros, que é o Riverdale Brasil e o Riverdale Brasil Oficial. E se você quer ganhar uma jaqueta do arte, é só responder a pergunta final do vídeo aqui nos comentários com a hashtag CroiserRiverdale, e também responder a dos vídeos anteriores de Riverdale, hein? E deixa a roupa do seu Twitter, porque é assim que eu vou fazer a comunicação com você pra pegar o endereço e enviar a jaqueta pra sua casa. O sorteio vai acontecer logo na sequência do episódio de Mid-Season, em uma live, em que vão ter outros brindes também. Então eu espero vocês lá. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade do Clifford ser tipo o Rei Gárgula, né? Em que ele de fato teria roubado a identidade do Claudius, matado o Claudius, né? E se passado por ele, porque afinal o Claudius não fez nenhum crime na cidade, né? Ele não matou o próprio filho. E ele seria o único que teria motivação pra se vingar assim das pessoas, né? Só que no episódio de flashback, a gente teve um background, assim, da família dos Blossom, e que a gente jamais ia imaginar, hein? Que foi revelado que a Penélope, na realidade, ela era adotada pra meio que ser irmã deles, né? Ou no caso, eles só tinham falado do Clifford, eles nem citaram Claudius. E futuramente, ela fosse a mulher dele pra manter aí a tradição dos Blossoms, que é uma família super antiga na cidade. E assim, se eu for parar pra pensar um segundo nessa história, é bastante horripilante, né? Assim, Game of Thrones mandou o abraço dos incestos. Só que pelo fato do Claudius nem ter sido citado nesse episódio, ainda mais que a gente mostra ali o passado deles quando eles eram crianças, então não tinha, tipo, o Gêmeo e os Blossoms, né? Tipo, o Clifford e o Claudius juntos. Só tava a Penélope indo encontrar o Clifford. Então isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. E assim, a gente conhece a história dos Blossoms, que eles têm o gênio aí dos gêmeos, né? Então, por exemplo, a gente tem o Clifford e o Claudius, depois teve a Cheryl e o Jason, e até mesmo a Polly, né? Ela tem aí um homem e uma mulher. É sempre meio que um homem e uma mulher. Mas é muito interessante, né? A gente pensar que, na realidade, não é que é bem um homem e uma mulher. Porque a Penélope, ela não era gêmea, né? Ela foi adotada em toda essa história. E também há boatos que ou a Cheryl ou o Jason também podem ser adotados. Mas nada disso ainda é confirmado, né? Lá na história dos Blossoms também, é falado que um dos gêmeos, ele é morto pelo outro de uma forma brutal. Então, como a gente já viu que Riverdale é cíclico, né? A gente teve aí, tipo, o Claudius e o Clifford, né? Apesar do Clifford ter ameaçado lá o Claudius, que eu já vou comentar sobre isso. Ele pode ter sido, sim, enforcado pelo irmão, um dos dois. O Jason teve o fim que teve, mas não foi pela Cheryl. Mas se a gente recapitular as temporadas anteriores, o Claudius sempre foi um grande mistério, né? Porque quando ele apareceu lá no episódio 15, já foi muito estranho que ele apareceu justamente logo depois que o Clifford morreu. E bem no dia da leitura do testamento, né? Em que ele ia pegar a herança de fato, porque afinal, ele tem lá o Jenny Blossom, né? Tanto que a Cheryl desmaia e aí quando ela acorda, ele explica a história. Que ele e o Clifford sempre foram muito unidos, só que quando ele percebeu que a herança ia ficar pro Claudius, ele meio que se voltou contra ele. Ele levou ele lá na floresta, né? Lá no lago. Apontou a arma e isso fez com que ele fugisse e por isso ele foi pra marinha. Assim, a gente sabe que quando um Blossom some, pode ser que eles estejam lá nas Irmãs da Misericórdia, né? Que nem a Cheryl quando ela foi internada, a Penélope tinha falado pra Tony que na realidade ela tinha ido pra uma escola suíça. Enfim, essas desculpas que o povo rico inventa. Só que nesse momento, quando ele explica essa história pra Cheryl, a vovó Blossom até fala que aquilo partiu o coração. E reparem numa minúcia aí que mostra a Penélope e ela meio que dá uma virada assim de olho. A gente pode especular duas coisas a partir disso. Ou que ela sabe que o Clifford tá inventando toda a história ali naquele momento. Mas seria meio estranho, né? A nena Blossom chegar e falar que tinha de fato dois filhos. Ou simplesmente pelo fato dela de ter soado falso, né? De tipo, ah não, o Claudio sempre sofreu na sua mão, então não vem falar que sentiu saudade. E apesar da história de Riverdale ser contínua, né? Em que de fato os acontecimentos vão afetar com algo no futuro, nas futuras temporadas, ela também parece ser um pouco antológica no sentido em que cada temporada ela apresenta um vilão pra gente. Então no primeiro a gente teve o Clifford que matou o Jason, né? Todo mistério envolto era sobre ele. No segundo era o Hal Cooper que ele era o Black Hood. E nessa a gente foi apresentado esse ser misterioso, o Rei Gárgula. Mas o que a gente não pensa muito é que no final das contas a série só apresentou pra gente os vilões dela. Incluindo, lógico, o Hyron, né? Ele tem esse lance mal que ainda não foi muito definido. Apesar dele ser um chefe da máfia, a gente não sabe qual que é o envolvimento ali do Sodeo, né? Com ele, o que ele tá planejando pra cidade. Mas a gente sabe que se tratando do Hyron, pode ser algo ruim. Então a gente tem aí essa apresentação de vilões, hein? Que tem os Blossoms, os Coopers e também os Lottes. Praticamente, são os principais da cidade. Só o Andrews que tá lá de boa. Mas aí, beleza. Guarda essa informação que ela vai ser usada lá na frente. Agora vamos voltar a falar do episódio de flashback quando eles estão lá na detenção. E daí eles encontram o D&D. E logo quando eles veem, a Penelope é a primeira que fala assim Eu já vi esse jogo. E logo na sequência ela agarra e fala A gente não devia mexer do que não é nosso. O que me fez pensar que na realidade ela já conhece esse jogo porque talvez tenha algo relacionado com a família dela. Já que a gente sabe que a narrativa do jogo tem a ver com a narrativa do que acontece em Riverdale. Então poderia ser algo relacionado com os Blossoms, de ser justamente a família mais antiga ali da cidade. De como eles conseguiram manipular tudo pra se tornarem os Blossoms, né? Que eles são hoje em dia. E isso ainda confirma o que eu já tinha falado. Que possivelmente a gente já tinha visto outros paladinos ruivos. E que talvez o Jason tivesse sido um deles. E além disso a gente já tinha discutido a possibilidade de que alguém que seria o Regargo ou que tivesse envolvido com o jogo ali no passado precisava estar nas duas timelines. O que seria possível que fosse o Clifford ou até mesmo o Claudius, né? De alguma forma saber ali do jogo. E que a Penelope já tinha meio que comentado com eles. E ele só aparece de fato nesse episódio quando a Penelope fala pra ele que o mundo lá fora é meio doido e que ela quer ficar em Riverdale e é quando ela assume que ela é uma Blossom. Porque se a gente meio que parar pra pensar essa meio que seria a única solução até mesmo porque até quando ela tá livre ali dos Blossoms, né? Porque ela gostava ali da detenção todo mundo tava fugindo de alguma coisa ela meio que é aprisionada por eles é controlada por eles então é natural que ela aceite tipo o destino dela e fale, ah ok, eu sou uma Blossom. Mas aí, isso significa que a família Blossom tá conectada com o jogo? Um pouco. Mas também outros vilões da série que eu vou explicar um pouquinho melhor nessa minha outra teoria eu juro pra vocês que vai valer a pena então acompanha aqui o canal porque também se eu gravasse agora ia ficar cheio de ponta solta então eu realmente quero fazer com cuidado eu juro pra vocês que vai valer a pena. Mas aí, ok, eu contextualizei toda essa história dos Blossoms e também um pouquinho do jogo e o que foi mostrado no episódio de flashback mas o que a gente sabe na realidade é que a Penélope, ela tem alguns traumas da família assim, ela só não admitia tanto até o momento em que a Hermione fala pra ela tipo, cara, isso é incesto ela não, mas é minha família então de fato ela tava fugindo de alguma forma e outra pessoa que também tá fugindo dessa família é o Claudius que afinal ele foi ameaçado de morte pelo seu próprio irmão que amava tanto ele por uma questão de herança por uma questão de dinheiro então isso me fez pensar que talvez os dois se juntaram eles talvez tivessem um romance antigo ali e é por isso que foi de forma tão natural quando eles começaram a se envolver na segunda temporada e todo mundo achou muito estranho porque de fato eu acho que isso já tinha acontecido mesmo que ela tivesse sido prometida pro Clifford na realidade ela acabou se relacionando com o Claudius que eram duas pessoas que eram traumatizadas pela família tanto que na segunda temporada a gente vê eles querendo se vingar então teoricamente o Claudius teria voltado pra ficar com herança mas também pra se livrar da família que fez com que ele sofresse que fez com que ele fugisse e é por isso que a gente vê a Cheryl sendo mandada lá pras irmãs da misericórdia e também eles tentando matar a Nana Blossom ou seja, eles teriam motivação suficiente pra querer se vingar da própria família e também pra pegar esses artifícios que a família traz pra cidade e sem falar que o jogo já mostrou pra gente que ele tem uma relação com uma religião que é bem excessiva e onde que a gente vê isso? em Riverdale lá nas irmãs da misericórdia onde justamente a Cheryl foi mandada onde justamente a Penelope foi mandada e que possivelmente talvez o Clifford ele não tá na marinha ele podia tá lá também porque eu não sei se vocês lembram uma das irmãs lá das irmãs da misericórdia fala que a Nana era bastante vista lá pra visitar um menino que supostamente era o Black Hood na época e na promo que vazou do episódio 7 a gente pode ver que a gente vai ver lá a Betty e também a Ethel então a gente vai ter uma exploração maior daí e é aí gente que a minha teoria se encontra lá na frente porque eu acho que as irmãs da misericórdia também tem a ver com o Hal Cooper mas vocês vão entender melhor sério gente vai prometo pra vocês vai valer super a pena vocês esperarem então sim a gente tem essas duas possibilidades em que o Clifford matou o Claudius e que agora pega aí a identidade dele afinal a gente só viu o Clifford de peruca e quando aparece o Claudius ele tá bem tipo o Clifford só que sem peruca ou simplesmente pode ser sim o Claudius que voltou e que possivelmente pode ter matado o próprio irmão porque tem aí essa história né dos irmãos Blossom em que ele enforcou o próprio irmão de vingança afinal ele foi ameaçado de morte né e daí ele volta pra se vingar da família inteira junto com a Penelope que sofreu muito então deixa aí nos comentários quem você acha que é mais provável aparecer aí nessa história o Clifford ou o Claudius vamos discutir então se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau